Programa Relações de Consumo, oferecimento. Matheus Negrão Coifer, telefone 37339921, na rua Mato Grosso, 1670 em Avaré. Do Vale TV, informação é tudo. Mais um Relações de Consumo no Ar e pra falar agora a respeito de direitos em restaurantes, bares, casas noturnas. Ué, Carla, mas você já falou, você já fez vários programas. Gente, eu vou dar um resumo aí que vai englobar várias dicas a respeito desse assunto que muitas pessoas me perguntam ainda, que talvez não tenham visto. E lembrando sempre que você pode acessar aí do valetv.com.br e assistir direto do YouTube também o programa, caso você tenha perdido no canal 10 da Cabo Mix. Então, vamos começar com a perda da comanda, que é um assunto recorrente, acontece. E não pode haver a cobrança da multa, ponto final. Não pode haver? Não, não pode haver. Por quê? O estabelecimento comercial, no caso, os restaurantes, as casas noturnas, elas têm como, elas devem ter como controlar o gasto de cada consumidor, certo? E geralmente tem, né? Aquela comanda, a maioria já tem aquele controle eletrônico. Enfim, eles têm que se virar. O que não pode é cometer ilegalidade. Aí, acontece de eles não deixarem o consumidor sair, enquanto não pagar, junta a segurança, junta a pessoa... Bom, o que fazer? Pra não passar mais ainda essa situação, por mais situações deixatórias, o consumidor paga, pede pra discriminar na nota fiscal, o que tá pagando exatamente pela perda da comanda. Pronto. E vai via judicial reclamar os seus direitos. Via judicial, sim. Juizado especial, cível. E reclame porque você vai receber em dobra a cobrança indevida desse estabelecimento, tá bom? Outra questão. Aquela taxa de desperdício. Gente, essa taxa é abusiva, certo? Por quê? Faz o consumidor pagar duas vezes por uma coisa que ele tá... É dele, é consumir. É lógico que nós temos que consumir com consciência, certo? Mas, se o consumidor não gostar da borda da pizza, ele não tem que comer a borda da pizza, ele não tem que ser cobrado por isso, porque ele já tá pagando pela pizza, pelo pedaço da pizza, no caso do ser rodízio, tá? Então, é abusiva, é abusiva. Ah, fala com o gerente, ele vai cobrar, também pede pra colocar na nota fiscal, que é devido a essa taxa de desperdício. Não esqueçam disso, tá? Que daí também você pode reclamar via judicial, certo? Outro assunto, gente, é a questão aí daquela cobrança que eles fazem quando tem show ao vivo no estabelecimento, né? É o couvert artístico. Lembrando sempre que tem que ser show ao vivo. Aqueles telões que eles colocam pra assistir jogos de futebol, tênis, enfim, campeonatos, não. Tem que ter o artista lá pra justificar esse couvert. Então, pode cobrar? O couvert artístico? Pode cobrar, desde que avisado antecipadamente. Ou na entrada do estabelecimento, num cartaz, ou o garçom vai lá, quando tá entrando, né? E vai falar, olha, hoje será cobrado aqui. Por quê? O consumidor pode optar por ficar no local e pagar a taxa, ou não ir embora e procurar o estabelecimento, certo? Também não tem o que reclamar, não tem o que discutir quanto a isso. Cobrou sem avisar previamente, o consumidor não tem que pagar, tá? Outra questão que eu vou falar aqui é o couvert entrada, que são aquelas, no outro programa eu falei, aquelas comidinhas de entrada, né? Que os garçons trazem. Se não for avisado que esse couvert, que essa entrada é cobrada, o consumidor não tem que pagar. Outra questão que também ocorre é corpos estranhos aí no seu alimento, na sua comida. O quê? Um cabelo, um bichinho, ou mau cheiro também, gosto estranho. O consumidor não tem que pagar pela comida aí que vier com alguma coisa esquisita no prato, né? Ou se tiver com cheiro estranho. Não, o consumidor paga o que ele consumiu antes dessa refeição. Por exemplo, uma água, uma bebida, aí ele paga e conversa e mostra o que está acontecendo no caso de ter um bichinho, no caso de ter aí um cabelo, logicamente não tem que pagar. Questão também controversa, tá bom? Lembrando sempre que a cidadania requer a participação de todos. Daqui a pouco, mais Relações de Consumo pra você. Programa Relações de Consumo. Oferecimento. Matheus Negrão Coifer. Telefone 3733-9921. Na Rua Mato Grosso, 1670 em Avaré. Do Vale TV. Informação é tudo. O que é 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 o que Tchau, tchau.